Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre dipirona em gotas para criança. Quantos meses ou anos você pode utilizar ou começar a utilizar o medicamento para febre, para dor, que é o caso da dipirona? E outra explicação que a gente vai falar um pouquinho é sobre a dosagem. Qual é a posologia correta? Qual é a dose que você pode utilizar? Então acompanha aí, assiste até o final, tem muita informação legal para você. Primeiro vamos lembrar o seguinte, aqui tem um exemplo da Novalgina, que é o clássico, a medicação original aí, no caso da dipirona especificamente, em gotas. E aí vem uma pergunta, se eu tenho uma criança, um bebezinho, com quantos meses, a partir de quantos meses pode ser utilizado dipirona para febre? Normalmente a primeira escolha para crianças é o paracetamol, por ser mais seguro, por ser mais tranquilo, podendo ser utilizada a partir do primeiro dia de vida da criança, né? Então ela pode ser utilizada antes da dipirona. Mas se você não tem a opção do paracetamol e vai utilizar a dipirona, uma forma de entender esse processo é saber que a dipirona pode ser empregada a partir dos 3 meses de idade. Essa seria a idade que a criança já consegue fazer o metabolismo, consegue fazer a eliminação dela tranquilamente e dá para utilizar para dor e para febre a partir dos 3 meses de idade, considerando aí as características do bebezinho, tá? Isso de um modo geral é uma regra válida. A dipirona em si, ela tem uma característica, ou ela tem uma formulação aonde 1 ml equivale exatamente a 20 gotas. Então é interessante isso, porque muitas vezes você trabalha com gotas ou com 1 ml. Nesse caso, 1 ml equivale a 20 gotas. Adultos, tá? Adultos, tá? A gente está falando aqui de indivíduos acima de 15 anos de idade, normalmente a utilização é em torno de 20 até no máximo 40 gotas, sendo administrada até 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia quer dizer de 6 em 6 horas. Mas vamos para a posologia, e é a posologia recomendada pela própria Novalgina. Vamos lá. Primeiro, crianças. Quando você pensa em crianças acima de 3 meses de idade até 11 meses, ou até menores de 1 ano, então de 3 meses até 11 meses, até menores de 1 ano, a posologia é no máximo 5 gotas 6 em 6 horas. 5 gotas de 6 em 6 horas. Então vai variar de 2 a no máximo 5 gotas. Uma criança que pesa em torno de 5 até 8 quilos aí, ok? Se eu for pegar uma criança maiorzinha acima de 1 ano de idade até 3 anos, normalmente de 9 até 15 quilos. 10 gotas seria a dose máxima que poderia ser utilizada 6 em 6 horas, 4 vezes ao dia. Então se eu pensar em uma criança até 3 anos de idade, até 15 quilos, seria de 3 a 10 gotas, sendo 10 gotas a dose máxima por administração. Então normalmente o paciente poderia tomar 10 gotas de 6 em 6 horas se ele tivesse um peso de 15 quilos ou uma idade normalmente aí de 3 anos de idade. Considerando crianças maiores, de 4 até 6 anos, muda a posologia e já vai até no máximo de 15 gotas. Então são de 5 a 15 gotas. Nesse caso, crianças de 16 a 23 quilos, no máximo 15 gotas de 6 em 6 horas. de 5 a 15 gotas. Então pode considerar ali que você vai utilizar em torno de 10, 12, se tiver uma febre mais alta, até 15 gotas poderiam ser utilizadas nessa faixa de idade ou de peso. Crianças maiores, já com 7 a 9 anos, normalmente o peso vai de 24 a 30 quilos, considerando essa possibilidade de utilizar máximo de 20 gotas. Então, tem uma criança de 30 quilos, o máximo que ela vai utilizar são 20 gotas de 6 em 6 horas. Então, olha lá, quebra uma regrinha que nós consideramos aí uma regra padrão que é uma gota por quilo, não é assim que funciona. Nesse caso, o máximo seria de 20 gotas a utilização da dipirona. E se eu pegar uma criança acima de 30 quilos ou com mais de 10 anos, até 45 quilos? Nesse caso, a utilização seria de no máximo 30 gotinhas. Então, tem uma criança com 45 quilos, ela vai utilizar 30 gotas de 6 em 6 horas, sendo utilizada aí 4 vezes ao dia a dipirona. E aí, quando eu já penso em crianças maiores, 13, 14 anos, se ela não utiliza comprimido, poderia ser utilizado aí uma dosagem comprimida de 500 miligramas, mas se ela não consegue engolir o comprimido, talvez tenha um desconforto, talvez pelo próprio sabor, alguma coisa nesse sentido, ela vai utilizar no máximo 35 gotas. Então, 13, 14 anos de idade, pesando entre 46 e 53 quilos, no máximo 35 gotas é a utilização dela. Você vê que não é uma gota por quilo, você tem um padrão da utilização dessa medicação de acordo com a idade e relativamente de acordo com o peso também. Então, essa tabelinha é bem interessante, bem legal, que pode ser implementada, pode ser utilizada aí como ferramenta para fazer a indicação. Então, se eu pegar uma criança, por exemplo, com 7 anos, qual que seria a dose que poderia ser utilizada? Pode ser utilizada 15 gotinhas de 6 em 6 horas. Ah, mas ela está com mais dor, ela está muito incomodada, tem alguma alteração maior? Se ela tem essa faixa de idade, pode chegar até 20 gotinhas. Se eu pegar uma criança aí com uma faixa de idade um pouquinho menor, de 1 a 3 anos, ela pode chegar no máximo a 10 quilos. Uma criança de 3 anos poderia chegar a 10 quilos. Crianças menores, 2 anos você utilizaria menos, 8, 6 gotinhas de 6 em 6 horas, ok? Então, fica a orientação. A partir dos 3 meses de idade já é permitida a utilização da dipirona, seguindo a posologia que não é exatamente uma gota por quilo, seguindo aquela tabelinha que eu mostrei para vocês aí. Acompanha a gente aí, continua seguindo a gente. Valeu, até mais!